Oi gente, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 7 de março. O SBT Rio já começa trazendo uma informação e uma pergunta. O que você faria se visse um caminhão desgovernado, sem freio, descendo uma ladeira abaixo na sua direção, o caminhão aí na tela? É claro que você tentaria desviar dele, né? Agora imagina ser surpreendido pelas costas, sem ter para onde correr. Pois foi o que aconteceu com o entregador Paulo Sérgio Pereira, em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio. E eu vou te contar tudo isso ao vivo, já já, porque eu vou direto pra lá, conversar com ela, a repórter Branca Andrade, a mulher... A mulher brava... Não, não vou chamar a Mônica Guarana, ou a Branca Guarana. Peraí, o Carregosa, vou trazer você pro estúdio comigo aqui, porque aqui é a situação. Rapato, tá parado no lugar, o caminhão sobe. Tá lá em cima, ó, bonitão. Do nada, você de costas, alguém pode até gritar, cuidado, rapaz, veio o caminhão, no desespero, não dá nem pra ter o Pernas pra que te quero. E na hora H, você atropou... Olha a imagem na tela, olha isso aí, ó. Rapaz descendo ali, daqui a pouquinho, vem rápido, o caminhão bem devagar, ó. Vai descendo, ó, caminhão. E ele acaba sendo a tal, o rapaz foi atingido, a carreta. Olha isso, gente, um acidente gravíssimo. E por sorte, o rapaz não morreu. Esse aí, se jogasse na Mega Sena, acertava os números da Mega Sena aqui na Quariterno. Agora, quando você olha uma imagem como aquela ali, dá aquele espanto, aquele desespero, carregosa? Bom dia pra você, amigo. Bom dia, não. Esse é aquele tipo de situação que até ateu começa a rezar depois, né? Exatamente assim. Pô, nasceu de novo, nasceu de novo, né? Torcer pra ele não ter gastado a sorte da vida dele depois dessa daí, né? E sabe o que acontece? Certa vez, um amigo nosso, lá da Prefeitura de Nova Iguaçu, Alexandre, que agiu em distrânsito, ele mandou uma imagem pra gente, do lado do Top Shopping, um caminhão também desceu. Cara, é uma rua em frente ao shopping que passam muitos carros, muitos caminhões, muitos veículos e não atingiu ninguém. E vou te falar, esse rapaz, o que tá no meio dali, ó, no círculo ali, o cara nasceu novamente. Não, nasceu de novo, né? Tem hora que parece que realmente é pra ser, né? É pra ser, às vezes tu vê que tem gente que morre, infelizmente, de bobeira e em uma situação dessa a pessoa sai ilesa, né? Pô, ainda bem que, assim, dos males não aconteceu nada, só foi prejuízo material mesmo. Mas realmente essa pessoa tem que acender uma vela aí e agradecer, porque hoje foi o dia dela, né? Você percebeu nas imagens que a carreta tombou, acabou atingindo o carro ali naquele local, né? Por sorte o rapaz sobreviveu, a casa também acabou sendo atingida ali, rapaz, foi um salseiro, destruiu tudo no local. Mas daqui a pouquinho eu vou trazer a reportagem completa aqui no SBT Rio, pra que você possa acompanhar e saber o que aconteceu.